Somos o que atraímos. Você nasceu no lar que precisava nascer. Vestiu o corpo físico que merecia. Mora onde melhor Deus lhe proporcionou, de acordo com seu adiantamento. Você possui os recursos financeiros coerentes com suas necessidades. Nem mais, nem menos, mas o justo para suas lutas terrenas. Seu ambiente de trabalho é o que você elegeu espontaneamente para sua realização. Seus parentes e amigos são as almas que você mesmo atraiu, com sua própria afinidade. Portanto, seu destino está constantemente sobre seu controle. Você escolhe, recolhe, elege, atrai, busca, expulsa e modifica tudo aquilo que lhe rodeia a existência. Seus pensamentos e vontades são a chave de seus atos e atitudes. São as fontes de atração e repulsão na jornada da sua vivência. Não reclame, nem se faça de vítima. Antes de tudo, analise e observe. A mudança está em suas mãos. Reprograme sua meta, busque o bem e você viverá melhor. Embora ninguém possa voltar atrás e fazer um novo começo, qualquer um pode começar agora e fazer um novo fim. Chico Xavier O que está nos ouço é特別 ao Guardians da matter? Porque мы não se piçam assim. Pайн